Bom dia, bom dia alunos, tudo bem? Isso, quem está aqui com vocês novamente é a tia Cristina, sou eu e é com muito prazer que eu estou aqui para que a gente tenha essas duas aulas, tá certo? A primeira aula que a gente vai acontecer agora é a aula de natureza, isso, a aula de natureza, onde nós vamos estudar sobre a limpeza do ambiente. Vamos ver por que é importante a gente limpar o ambiente no qual a gente vive. Mas antes de falarmos toda essa questão da limpeza do ambiente, sabe o que nós vamos fazer? Ah, e nós vamos fazer a nossa oração da manhã, exatamente, falar com Deus, agradecer a Deus por esta manhã. Isso, porque quando vocês foram dormir, vocês fizeram a oração, agradeceram pelo dia. Então, quando amanhecer, esse dia tão bonito, ensolarado, nublado, como está esse dia hoje? Então, independente, independente de estar ensolarado, de estar nublado, de estar chuvoso, independente de qualquer coisa, nós temos que agradecer a Deus por mais um dia, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá todo mundo, vamos colocar assim uma mãozinha de oração, pois então vamos. Querido Deus, quero agradecer por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelos meus amigos, obrigado, Senhor, pela minha escola, que vai abrir novamente as portas e a gente vai poder voltar com toda segurança. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor Jesus, amém! Que bom, né? Vocês já estão sabendo que a gente vai voltar? Vamos voltar sim! Eu, a tia Cristina, a tia Raiane, a tia Sênia, os professores, todos estarão aqui esperando por vocês, tá certo? Então, exatamente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, nós que estamos aqui, esperando por vocês da escola, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando desse ambiente, isso, porque a escola, ela é um ambiente, não é verdade? É, e a escola, como ambiente, ela precisa de cuidado? Ela precisa estar limpa? Precisa estar arrumada? Organizada? Não precisa? Precisa! Deixa eu perguntar mais uma coisa, e a casa de vocês? Ela também precisa estar limpa? Arrumada? E organizada? Precisa também? Exatamente! E é isso que nós vamos ver agora na nossa aula de natureza. A limpeza do ambiente. E quem é que faz a limpeza do ambiente? É a mamãe? Só a mamãe pode fazer a limpeza do ambiente? Ninguém mais pode ajudar a mamãe a fazer a limpeza do ambiente? Ah, o papai pode ajudar? Pode! O filho pode ajudar? Pode também, exatamente, todas as pessoas que convivem no ambiente, elas devem ajudar na limpeza do ambiente. Ai, tia Cristina, então a senhora está me dizendo que a limpeza do ambiente é responsabilidade de todos? Estou, crianças? Estou falando isso pra vocês. A limpeza do ambiente é de responsabilidade de todas as pessoas. A escola, a nossa casa, a rua, o parquinho, a igreja, o clube, o shopping, a praia. Todos os lugares em que nós, seres humanos, frequentamos, precisam de quê? De limpeza. De que sejam limpos. Agora me respondeu outra pergunta. Pra que o ambiente seja limpo, o que é que eu preciso fazer? Pra ajudar na limpeza do ambiente? Colocar o lixo no lixeiro. Vocês já ouviram essa frase? Coloque o lixo no lixeiro. Lugar de lixo é no lixeiro. Lugar de lixo é espalhado pelo chão? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Não façam isso. Tá certo? Porque se vocês forem jogar o lixo em qualquer lugar. No meio da rua. No seu quintal. Na frente ali da sua casa. Sabe o que é que vai acontecer? Sabe quem é que vai chegar lá naquele lixo? Que vai fazer cocô? Que vai fazer xixi? Sabe quem é? O rato. O rato. A barata. A mosca. Exatamente. E esses animais. Eles transmitem doenças. Então é por isso que você não pode descartar o lixo em qualquer lugar. Lugar de lixo é no lixo. Já falei e estou repetindo para vocês. É tanto que aqui no livro de vocês de natureza. O que é que ele vem falar para a gente? Ele fala o seguinte. É muito importante jogar o lixo na lixeira e separá-lo de acordo com o material de que ele é feito. Papel, plástico, vidro, metal, lixo orgânico. É verdade, criança. Sabe? Às vezes, lá na casa da gente, pode acontecer de a gente pegar um saco só e encher de lixo, né? Plástico, vidro, resto de comida, papel, tudo misturado no lixo só. Pode acontecer, né? Esse tipo de coisa. Mas é correto? É a forma certa. Não é a forma certa. Sabe qual é a forma correta? Separar o lixo. Vocês lembram que aqui na escola que vocês estudam? Havia, ó, as lixeiras de coleta seletiva. Vocês lembram disso? Sim. Mas não é só na nossa escola que tem, né? A gente encontra essas lixeiras de coleta de lixo seletiva em vários outros estabelecimentos. Cada cor corresponde a um material. Isso vai ajudar você a separar corretamente o seu lixo. Ah, Tia Cristina, então, se eu tenho papel, eu só vou jogar o meu papel, o lixo, que é papel, lá na lixeira azul. Tá bom? Ah, mas o meu lixo é plástico. A sacola de plástico. O danoninho que é de plástico. A empalada do danone que você toma que é de plástico, né? Tantas outras coisas de plástico. Qual é a cor da cesta que você vai colocar? Na cor vermelha. Todo lixo plástico é na cor vermelha. Ah, mas aí o meu lixo, ele é vidro. Qual a cor da lixeira para o lixo? O vidro que você vai colocar na cor verde. Não esqueçam, cor verde, o lixo de vidro. Materiais feitos de vidro. Ah, mas o meu lixo, ele é o metal. É uma latinha de refrigerante que eu tomei. Ou é uma latinha de milho verde que a minha mãe comprou. De algum material que é metal. E eu posso colocar em qual lixeira? Qual a cor que eu vou colocar? Amarela. Ah, mas o meu lixo, sabe o que é? É resto de comida. É casca de fruta, de legume, de um bolinho. As vezes eu quero comer muito, não quero mais comer aquele bolinho. Eu quero jogar no lixo. Qual o lixo que eu vou jogar? Hum? No lixo orgânico. E qual é a cor destinada para o lixo orgânico? Para o resto de comida é a cor marrom. Vocês não podem nunca mais esquecer a cor dessas lixeiras destinadas a cada material relacionado ao lixo. Se vocês fizerem dessa forma, vocês terão um lixo selecionado. Vocês terão uma coleta seletiva. Vocês estarão ajudando o meio ambiente? Vocês estarão colaborando com a limpeza do ambiente? Fazendo essa coleta seletiva? Selecionando os materiais? Estarão sim. Estarão contribuindo positivamente com a limpeza do ambiente. Está bom? Ah, tia Cristina, mas na minha casa eu não tenho essas lixeiras coloridas. Como é que eu vou fazer com o meu lixo, tia Cristina? Como é que eu vou separar esse lixo? Eu não tenho essas lixeiras na minha casa. Ah, mas sabe o que é que eu posso falar para vocês? O que vocês podem fazer? Vocês podem separar esses lixos em sacolas. Sacolas plásticas. Você pode destinar cada sacola para o seu material. Tá bom? E aí você está lá separando o seu lixo. E também nessas ocasiões, muitas vezes, a gente conhece, né? Fica conhecendo pessoas que trabalham com essa questão da reciclagem. De reaproveitar o lixo. Então, assim, se você guarda, né? Na sacola. Você colocou uma sacola lá. E você guardou várias garrafas pet. Né? Porque é plástico. E aí você já conhece pessoas que trabalham com reciclagem. E aí você destina aquele lixo para aquela pessoa. Ah, maminha. Na minha casa eu tenho. Olha, eu guardei aqui esse material. Eu guardei essas latinhas. Eu guardei essas garrafas de vidro. Ou garrafas plásticas para você. E aí você entrega para essa pessoa que trabalha com reciclagem do lixo. Ou se você não conhece ninguém, você deixa lá na sua calçadinha. Mas lembre. Você não pode colocar o lixo qualquer dia da semana, não. Né? Veja que o lixo, ele tem os dias, o caminhão do lixo. Tem os dias que ele para, ele se passa na rua da gente, né? Pode passar dia de segunda, quarta e sexta. Ou pode passar dia de terça, dia de quinta, né? Varia muito de local para local. Então, se você sabe que o lixo passa na sua rua dia de segunda, quarta e sexta. Somente nesse dia é que você vai levar o seu lixo lá para a sua bolsada. Tá bom? É. Não coloque na noite anterior, não. Não coloque na rua de noite, não. Sabe por quê? Aí, porque de noite pode passar um animal, né? E o animal está comido. E ele vai lá e rasga o seu lixo todinho. Quando amanhece o dia, lá está o lixo todo espalhado na frente da sua casa. Na rua. Sujou o ambiente. E agora? Vai ter que limpar, né? A regra é clara. Sujou, limpou. Tá certo, crianças? Então, assim, ajudem aos pais de vocês a terem esse cuidado com a limpeza do ambiente. E vocês, desde já, crianças pequenas como são, mas um dia vocês vão crescendo. Vão crescer? Isso. Então, tem que crescer com responsabilidade. Vocês têm que crescer sabendo que vocês são responsáveis por manter o equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio do planeta, tá bom? Então, eu conto com vocês para ajudar na limpeza do ambiente. E lembre-se que o ambiente é todo lugar em que você está. O ambiente é a sua casa, é a sua escola, é a praça, é a rua, é o shopping, é a igreja, tá bom? Então, cada um fazendo a sua parte, ó. Vai ficar nota 10, tá bom? Para completar essa aula, vocês vão ter uma atividade da página 111. E o que é que vocês vão fazer nessa atividade da página 111? Vocês vão pegar, olha, a lixeira da coleta seletiva para o tipo de material que tem que ser colocado nela. Então, você tem a do papel, que é verde, que é azul, a do plástico, que é vermelha, a do vidro, que é verde, a amarela, que é a do metal e a marrom, que é a do lixo, do lixo orgânico. E aqui embaixo você tem, ó, latinhas, papel, garrafa pet, garrafa de plástico, garrafas de vidro e restos de comida. Para onde vai, quanta material desse? Então, ligue e faça sua atividade com muito zelo e com muito capricho, tudo bem? Ótimo! Então, eu agradeço demais a atenção de vocês nessa aula de natureza, que foi sobre o quê? Isso, foi sobre a limpeza do ambiente. Eu conto com vocês mais uma vez, para que o ambiente, ele fique realmente lindo, tá bom? Jóia! E agora, que terminou a nossa aula de natureza, qual é a aula que a gente vai ter agora? Quem é que vai saber me dizer? Sociedade! Muito bem! Vamos passar para a nossa aula de sociedade. O que é que vai ser estudado nessa aula de sociedade? Vocês também sabem me dizer? Isso! Que vocês são crianças muito, ó, inteligentes, né? Então, na nossa aula de sociedade de hoje, Nós vamos estudar sobre o trânsito. Exatamente! Vamos estudar sobre o trânsito na nossa aula de sociedade. E eu quero fazer agora uma perguntinha para vocês, né? Será que eu vou ter uma resposta nessa pergunta que eu vou fazer? Mesmo assim, eu vou fazer, tá? Vocês sabem me dizer o que é o trânsito? O que é o trânsito, crianças? O trânsito está ligado a quê? Ah, o trânsito está ligado a pessoas? O trânsito está ligado a veículos? O trânsito está ligado a semáforos, sinal de trânsito? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, todas essas coisas que vocês me falaram, pessoas, veículos, sinal de trânsito que entra no semáforo, estão ligados ao trânsito. É, porque o trânsito é justamente isso. É a gente, ó, ir e vir. É a gente transitar. Vocês já ouviram alguém falar assim? Ah, verdade, essa menina fica só transitando. Menina transita demais. Já ouviram falar isso? Sim, está querendo dizer que ela está, ó, andando, caminhando. Se eu estou andando, eu estou transitando, andando a pé? Se eu estou andando a pé, eu estou transitando pela rua. Se eu estou andando no meu carro, dirigindo meu carro, eu estou transitando? Sim, eu estou transitando no meu carro pela rua. É? Não pensem que o trânsito é só para quem tem veículo, arco, moto, carro, bicicleta, caminhão. Faz parte do trânsito? Faz parte do trânsito. Mas nós pessoas que andamos a pé, nós também fazemos parte do trânsito. Estamos transitando. E o trânsito eleva a todos. É por isso, crianças, que existe o quê? A faixa de pedestre, um semáforo verde, pode passar. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. É para isso que existe o semáforo, os sinais de trânsito. Para evitar o quê? Evitar acidentes. Então, o trânsito tem que ser organizado para os carros, para as motos, bicicletas, pessoas que andam a pé. Tem que se organizar o trânsito para que não haja acidentes. Motorista, 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 olha a pista, olha a pista, não é de borracha, não é de borracha. Ai, 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 ai. Nós estamos comendo um pouquinho a lenda da música, mas a música fala disso, do motorista. E pede para quê? Para ele olhar a pista, porque a pista pode ter buraco. Pede para ele olhar o poste, né? Ah, é o poste que não é de borracha, né, crianças? É. Olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha. Ai, 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 ai. Por que aquele fala para o motorista que o poste não é de borracha? Isso porque o motorista tem que ter atenção, porque, ó, se ele pumba, bateu o poste, ele machuca, se machuca, quebra o carro dele, né? Então, o motorista, ele tem que ter cuidado, tem que ser cuidadoso. Olha o carro de trânsito, olha o carro de trânsito, olha a pista, olha o poste, olha o menino, olha a mulher. É, desse jeito, desse jeitinho. Papai de vocês dirige? E ele dirige com cuidado? A mamãe de vocês dirige? E ela dirige com cuidado também? Ótimo, observa a faixa de pedestre, não é? Observa o semáforo, muito bem. Isso, tem que ser muito educado na questão do trânsito, não é, meus amores? Joia, joia demais. Então, aqui, nessa fase 55 do livro de vocês, de sociedade, vocês têm o seguinte poema. Motorista cauteloso tem de ter muito cuidado. Vermelho é perigo. Amarelo é atenção. O verde quer dizer que você pode passar. Quem dirige um carro tem que ter muita atenção. Nunca esqueçam disso, tá bom? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão observar o semáforo e pintar os semáforos que aparecem. Quantos semáforos vocês estão vendo aqui nessa cena? Dois semáforos. Então, você vai pintar bem bonitinho o vermelho, o verde, o amarelo e deixar o semáforo só o show, tá bom? Nessa página de 56, ele diz assim, observe os tipos de semáforo e ligue corretamente. Em seguida, pinte-os de acordo com a indicação. E aí, vocês têm mais um poema que fala assim. Bom dia, seu guarda. Quero atravessar. Bom dia, menino. O sinal temos que olhar. O sinal é amarelo. O sinal já é verde. O sinal já é verde. Vocês vão ligar qual é o semáforo dos carros e qual o semáforo indicado para os pedestres, das pessoas que andam a pé, tá bom? Ok? Tudo bem? Façam essa atividade com a ajuda da mamãe ou do papai, da titia, né? De alguém que costuma ajudar vocês nas tarefas de classe e de casa. Então, a nossa aula de hoje, ela encerrou. E nós estudamos sobre a defesa do ambiente e estudamos sobre o trânsito. E eu gostei, mais uma vez, de estar aqui com vocês, bem continuada. Então, eu deixo um beijo bem grande e um abraço bem apertado. Tchau, queridos!